O Tia Antônia Tem quatro sanfoneiros que chegou de encomenda Pra tocar a noite inteira no pagode da fazenda De manhãzinha tem almoço arrancado Pro padre Zé Mané Já matou quatro sepados só pra gente Vira gosto tem dezoito frango assado O Tia Antônia chama Teco, chama Zé Pra gente passar a noite no forró do Zé Mané O Tia Antônia chama Teco, chama Zé Pra gente passar a noite no forró do Zé Mané Ele resolve Tia Antônia chama Teco, chama Zé Pra gente passar a noite no forró do Zé Mané O Tia Antônia chama Teco, chama Zé Pra gente passar a noite no forró do Zé Mané Ele tem comida, tem bebida e ninguém vai passar como O Zé Mané já avisou que tem mulher pra cada homem Dança velho, dança moço, todos com muito resíduo Que é pra ver cara com cara e barriga do mesmo jeito O Tia Antônia chama Teco, chama Zé Pra gente passar a noite no forró do Zé Mané O Tia Antônia chama Teco, chama Zé Pra gente passar a noite no forró do Zé Mané Zé Mané, ô Tia Antônia, chama o peco, chama o peco A gente não passar a noite no forró, Zé Mané O Tia Antônia tem bebida e ninguém vai passar fome Zé Mané já avisou que é três mulheres pra cada homem Dança velho, dança moço, todos com muito respeito Que é pra ver, cara com cara e barriga do mesmo jeito Ô Tia Antônia, chama o peco, chama o peco Que é pra ver, cara com cara e barriga do mesmo jeito Ô Tia Antônia, chama o peco, chama a peco Pra gente passar a noite no forró, Zé Mané O Oswaldinho e o Tia Antônia, chama o peco, chama Zé Pra gente passar a noite no forró, Zé Mané Ô Tia Antônia, chama o peco, chama o peco Pra gente passar a noite no forró, Zé Mané A CIDADE NO BRASIL